A liberação de recursos foi feita pela própria governadora Cida Borghetti na Câmara Municipal de Carambeí. Diversas lideranças políticas acompanharam a solenidade, como o ex-governador Beto Richa, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Clauto Mirol Guimarães Filho, e o deputado federal Sandro Alex. No total, o governo do Paraná está repassando 13 milhões de reais para a Prefeitura de Carambeí investir no asfaltamento de ruas da cidade, bem como na pavimentação de duas importantes estradas rurais. Olha, para a nossa cidade, em termos de investimento, talvez seja um dos principais investimentos que a cidade na história dela vai ter, que é o nosso contorno sul, que é o asfalto do areião, mas principalmente o asfalto do Catanduvas. Diversos produtores rurais, produção agrícola muito grande, que passa todo dia, e a nossa estrada estava muito defeitosa, e agora, se Deus quiser, aí a gente vai conseguir fazer um asfalto de qualidade que a nossa cidade tanto merece. A ação, como no dia de hoje, trazer ao município de Carambeí assinaturas e anúncios importantes, diz que o nosso governo é um governo que atende as 399 cidades do Paraná, é um governo descentralizador e municipalista, trazendo ações que eram feitas ou firmadas em palácio, e agora, nós, numa prática já há 42 dias, inovamos em levar mais perto da população ações do governo do estado do Paraná. Quero agradecer a parceria aqui, o prefeito Osmar, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho, e dizer que o Paraná e que as cidades do Paraná estão muito bem organizadas, porque tem dirigentes, gestores públicos, homens e mulheres que brisam pela qualidade de vida e priorizam o bem-estar de toda a população.